Pessoal, hoje é dia 20 de abril de 2020, meus amigos, e graças a vocês aí nosso canal tem alcançado uma veiculação bem bacana e hoje tem várias oportunidades para vocês. Iniciamos o dia aí, melhor dizendo, a tarde, com este belíssimo exemplar, o International Navistar 9200. Ele é um protótipo de fábrica do ano 1998, modelo 1999. Ele está sendo feito um repotenciamento, ou seja, uma substituição aí do trem de força. O motor agora é o motor Scania 113, do último, 97, e o câmbio também de oito marchas da Scania, substituindo aí a caixa original desse carro aí, que é a Eton, né? E o motor ISM11 Câmbios, que eram originais. Porém, se o proprietário aí, o próximo proprietário aí, no caso, decidir, né? Isso aí acompanha tudo o caminhão, essa mecânica original e com a mecânica nova aí que está sendo colocada. Está tudo em dia, pessoal, essa documentação do Tim Branco, esse caminhão, vocês têm uma ideia, esse caminhão aí foi adquirido diretamente da fábrica em 2009, sendo que o proprietário atual é o segundo proprietário. Então, tem uma história bem bacana, interessante, e o carro está aí, tem alguns detalhes com o para-choque dianteiro, que está sendo feito um upgrade, aí ele vai ser entregue prontinho aí para o próximo proprietário, no caso, né? O interior é impecável, sem detalhes, está tudo funcionando perfeitamente, é um veículo de procedência, pessoal, um veículo que não tem trabalhado aí, está realmente somente passando por esse processo aí de upgrade, é um carro bem interessante. A cabine aí, vocês podem observar que é um carro sem maquiagem, né? É uma cabine toda íntegra, enfim, a pessoa que vê o carro com certeza vai ficar com ele. Inclusive, ele aceita uma negociação aí em um ônibus antigo, tá? De preferência Scania, lógico. Carroceria Nilson, motor traseiro, está na faixa de uns R$ 25 mil, ou um CMA, um dinossauro. Enfim, pessoal, entre em contato aí, que com certeza vai ser um excelente negócio. Olha o painel de instrumentos aí, todo original, aí você vai entrar em contato, vai conversar com o André e você vai pegar o carro prontinho. Ele está desses detalhes aí para vocês observarem que o carro não é um carro que é mexido, esculhambado, nada, simplesmente é um veículo que não está trabalhando e está sendo feito esse upgrade aí na parte mecânica e estética. Portanto, aí, maiores informações com o nosso amigo André no número de telefone que está na tela, Capital Paulista aí, um grande abraço, obrigado ao André pela confiança em nosso trabalho e comentem com ele que viu através do nosso canal, investimento de R$ 105 mil, inclusive aceita aí uma contraproposta. Um abraço!